E aí gurizada, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí gurizada, segue a gente aí no canal Damião Ceará no Instagram Damião Ceará também, vamos ver como é que tá Nova Petrópolis, vamos ver como é que tá a cidade hoje vou passar na Praça das Flores pra ver como é que tá o movimento por aqui eu tô aqui na Rua do Jardim, tá vendo? Rua do Jardim, essa rua muito bonita também com uma vista espetacular que você deve conhecer também, eu vou seguir daqui até a Praça das Flores pra você ver nossa andança por aí, conhecer um pouquinho também da cidade pra quem não conhece e ver como é que tá o movimento na Praça das Flores que tá acontecendo evento Festival da Primavera gurizada é gurizada, Rua do Jardim, vamos sair daqui até a Praça das Flores pra vocês verem como é que tá o movimento também na praça tá bem movimentado, eu já passei por lá e você que não segue a gente no Instagram, passa dá uma olhadinha no Instagram, já tem vídeo também lá no Instagram também hein um diferente do outro nosso Instagram da minha é o Ceará, te espera lá hein gurizada, olha esse prédio que bonito e olha a vista que eles têm, é muito top essa vista também muito bonito mesmo, e aqui e aqui tem, bem aqui ó o Dashi comida oriental, culinária oriental pra quem gosta de comida oriental, gosta de comida japonesa é na Rua do Jardim hein e aqui, nessa ruazinha aqui pra dentro, tem o Opas Café, Café Colonial bem ali, 20 metros, 20 metros você encontra um café colonial né, bem fácil, Rua João Leão, a Rua João Leão, aqui bem aqui na frente, esse prédio ali na frente é o Hotel Petrópolis né, vai dar um giro aqui, 360 graus, pra você ver o restaurante Dashi e as Rua, a Rua do Jardim, né, finalzinho de tarde por aqui, cidade bonita, cidade top demais e aqui a gente vai subir, seguindo essa rua aqui, né, Rua Rui Barbosa e vamos até a Praça das Flores, já dá pra ver o bico da Rua coberta ali já dá pra ver a Rua coberta ali de longe, meu amigo e tá um movimento bom, tamo aí no Festival da Primavera, então tem muitas flores por aqui aqui, esse prédio aqui do meu lado direito da câmera aqui, é o Hotel Petrópolis bem em frente a Rua coberta, de fácil acesso, bem tranquilo, rua bem tranquila nós estamos num domingão por aqui, é, olha o final de tarde como tá bonito muito bonito esse pôr do sol, hoje deu quente, hoje fez 25 graus aqui na cidade um calor abafadíssimo, tava muito quente e agora tá começando a cair um pouquinho a temperatura deve estar uns 20 por aí e a temperatura aqui hoje foi muito boa ontem, pra você ver como é que acontece as coisas por aqui ontem, cara, tava um friozinho de 13 graus chovendo, aquela garoa bem fininha ontem chovendo, aquela garoazinha bem fininha friozinho, não deu serração meu amigo, ontem era aquele dia de você ficar em casa e não sair pra nada e hoje, pra você ver como é que muda a diferença, cara a diferença muda inacreditável hoje já fez um calor de 25 graus entendeu? aí o povo pergunta por que que acontece tantas coisas assim, né? o tempo daqui ele é meio maluco, né? às vezes tá um friozão de um dia pro outro ele muda pra 24, 25, 30 graus aí por isso que dá essa chuvarada, né? às vezes dá uma chuvarada assim porque às vezes um dia quente, um dia frio e dá uma meia bugada no tempo e dá uma chuvarada, né? manda força pra gurizada o pessoal das cidades afetadas cidade de Mussum Lajeado o pessoal aí que foi afetado pelo ciclone foi uma tragédia inacreditável muita gente não acreditava no que ia acontecer ia acontecer uma coisa foi, eu acho que a maior a maior aqui no Rio Grande do Sul só vendo pra crer tem muitas doações chegando o pessoal tá doando muito e você que puder doar ajuda também tá tendo a orquestra agora de Nova Petrópolis tocando na praça e a gente já vê que o movimento aqui ele já aumenta um pouquinho o movimento aqui ele já dá uma aumentada já tem um público maior aí você vê como é pertinho da praça a rua do Jardim e de fácil acesso também de 7 de 7 a 24 de 7 de setembro a 24 de novembro de 7 de setembro a 24 de setembro de 7 de setembro a 24 de setembro o evento da primavera então corrigido aí já tem um pessoal hoje foi bem movimentado na cidade graças a Deus ontem tava muito fraco fracíssimo demais ele tá tendo a orquestra tocando agora né na praça tá um movimentozinho aqui até bom quase 6 horas faltando 7 minutos para as 6 10 de nove 22 graus nesse momento e olha como é que tá aqui tem muitas flores pra você que quer passar e comprar passar e dar uma compradinha olha eu não vou conseguir falar muito vou ter que gritar aqui agora porque tá tendo a orquestra sinfônica de Nova Petrópolis e o pessoal tá aqui comprando sua flor levando sua flor olha que bonito muitas flores por aqui muitas flores mesmo cruz e tal okay e do pouca e e Música Eu falei pra vocês que o movimento aqui já tava melhor Que nem ontem, ontem já não tinha Ninguém por causa da chuva Por causa do frio também, tava meio friozinho Por aqui, né E não tem só flores por aqui não Tem artesanato também, tem gastronomia Né, tem muita Coisa boa, ó Esse cara que vai com o cachorro, ele é um Cearense, dono do café Labirinto do Pub Café Nossa amiga, uê Gente boa demais, eu não vi a gente filmando aqui Mas ele é cearense aqui, bem no labirinto Né, olha esses artesanatos aqui De garrafa de vidro aí Descartada Descartada e o pessoal acaba Fazendo arte, né O pessoal faz arte com tudo E dá pra fazer, dá pra fazer arte E olha esses bonsai, que bonito, né E tem um pouco de tudo, né Tem um pouco de De cultura e artesanato Tudo junto O pessoal aproveita levando um pouquinho De cada, né E olha essas flores Muito bonitas também Feitas de madeira, né Aquelas coisas de madeira, né E eu achei uma coisa muito legal aqui Né, eu achei uma coisa muito legal Que da minha infância Deu saudade Eu acho que vocês já estão vendo O estilingue, cara O estilingue ou a baladeira Que nem o pessoal chama aqui no Nordeste De baladeira Olha ela ali no cantinho ali, ó Essa dali é a famosa Baladeira ou estilingue Que nem o pessoal chama em algumas regiões Como que é na sua região Fala o nome aí Né, deu até vontade de levar uma pra Né, deixar de decoração Deixar de enfeite Que eu tenho Algumas coisas de decoração Né, que eu tenho guardado E aqui é a parte da gastronomia A parte que o pessoal Né Enche a barriga por aqui Tem muita Aí eu acabei já passando Um açaí da Bia aqui Esse daqui é o açaí da Bia E acabei passando aqui E comprando um Comprando um açaí também Né, porque Hoje deu Né, hoje deu pra Pra tomar um açaí Tá muito quente por aqui Né, tá quente Muito quente Que eu digo assim Tá muito abafado Tá um tempo meio fechado Mas tá Aquele Que dá pra tu tomar um sorvete Dá pra tu tomar Um açaí E eu acabei comprando também Tem a parte Infantil também Né, a Gurizada gosta muito De brinquedo e Agora tem brinquedo aí Pra Gurizada também Aqui na Na praça também Tem até o Patati ali Patati fazendo balão Pra as criançadas Né E a praça tá um pouquinho Mais movimentada Eu sei que A gente passou pelo ciclone aí O pessoal tava até perguntando Por que que a praça tava Tão vazia Né, porque Alguma cidade foi muito afetada E algumas estradas Foram muito afetadas E a gente ainda tá com risco De chuva forte Pra essa semana Que nem Segunda-feira Terça-feira Né É sinal de chover É cair água E essa semana Pra chover forte de novo E uma coisa É, o pessoal não sobe O pessoal tem medo de subir, né O pessoal Né, fica meio receoso De subir a serra E não dá certo De descer Ou acontecer alguma coisa E prefere ficar em casa, né Né Prefere ficar em casa E descansar um pouquinho E esperar pra ver O que é que vai acontecer Né No decorrer dessa semana Aí também Aqui a serra Ela não foi tão afetada Né O primeiro ciclone Afetou a BR-116 Que é sentido Caxias do Sul Que acabou caindo barreira E até hoje Tá afetada, né A gente levou 40 minutos Pra sair do sinal Música 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 E a BR-116 está no paro e siga. A gente levou quase 40 minutos para sair do sinal, porque leva meia hora para poder liberar e até eles liberarem o sinal. Então, eu prefiro subir pelo interior. Acabei subindo pela BR, mas demorei demais para poder passar no sinal. Mas isso aí é o que podemos fazer. Já que alguma parte da BR está interditada, está só com uma mão. Hoje está bom o movimento por aqui. Está aquele movimento grande, aquele negócio gigante. Mas está bonito e está bom para o final de semana, que nem domingão. Você vê que tem muita gente com sorvete na mão, para você ver que a temperatura subiu mesmo. Subiu, já deu para tomar um choppinho, já deu para tomar um sorvete. Está fazendo 22 graus nesse momento. 22 graus e a cidade está bonita demais. Top demais. Está show de bola para passear. E quem está por aqui ou quem vem por aqui, sabe que a cidade é maravilhosa demais. Mandar a galera que acompanha a gente. Hoje eu recebi contato de uma mulher da África. Brasileira que mora na África, mandou um abração para a gente. Entrou em contato com a gente, falou que mora na África, em Angola. E assiste a gente lá de Angola. Fiquei muito feliz em passar em Angola, passar em vários cantos do país, do Brasil. E principalmente saber que tem gente de fora. É brasileiro, mas de fora e outro país assistindo a gente. Isso é legal demais. Agradeço a todos que clicam aí com a gente e que batem um papinho no Instagram. Por isso que é bom seguir a gente no Instagram, que você conversa diretamente com a gente. Lá no Instagram, Damião Ceará, gurizada. E olha esse pôr do sol maravilhoso como é que está. Muito bonito. Essa menina de vestido que está ali, ela tira foto na hora para você. Você que está querendo vir para Nova Petópolis, quer tirar uma fotinha com ela onde ela vai ali, de vestido. Ela tira foto, sai na hora a fotinha de recordação para você levar para a casa de recordação. Aqui da praça você escolhe o local e ela vai lá e tira. É imprimido na hora, na hora mesmo. Ela é amiga da gente, conhecida da gente. E se você quiser tirar uma foto com ela, fala que eu falei, eu indiquei, que ela vai apresentar as fotos que ela tem ali e você vai conhecer também. Para ver como que é legal levar uma recordação. Porque deixar em foto recordações é bom demais. E vamos ver como é que está o labirinto. O labirinto sempre é bem movimentado, porque a gurizada se diverte aí nesse labirinto. Se diverte de verdade e hoje deu certo para sair com a cuia de chimarrão. Hoje deu certo para sair com a cuia de chimarrão. Levar para a praça, trazer para a praça, porque você vai ver muita gente aqui no verão trazendo chimarrão para a praça. E o pessoal das abelhas sem ferrão estão por aqui também, apresentando o seu produto e ensinando a como ter abelhas sem ferrão. Porque eles vendem a colmeia também. Eles vendem a colmeia também. O pessoal aí, eles tanto vendem o produto já finalizado, como vendem a colmeia para você produzir em casa. Eles dão umas dicas para você. E essas casinhas aqui são vários tipos de abelhas que eles deixam expostas aqui na Praça das Flores. E esse dali é o labirinto Púbica Fé, que eu falei para vocês, essa casinha ali. Maneira demais, né? Que nem eu falei para vocês, nossos amigos cearense. Olha como é que está o labirinto. Está bonito demais. Está afindando o dia por aqui. Daqui a pouco amanhã é segunda-feira. Amanhã já é de trabalhar, meu amigo. Botar a camisa e suar a camisa. Ganhar o pão, né? Porque a gente tem que ralar o atente. Olha o pessoal caçando o meio dele. E vamos caçando a saída. Vamos tentando entrar e vamos tentando sair. Porque só tem essa entrada aqui. Não tem outra saída do outro lado, tá, gurizada? E tu tem que chegar lá no meio. Onde tem aquelas cabecinhas lá no meio. É lá onde é o ponto de chegada, né? E é assim que você tem que procurar o meio do labirinto. E hoje está bom para o momento em família, né? E você, gurizada, eu falo toda vez. Apareceu por aqui? Já compra uma cadeirinha de praia dessa daqui. Que vai servir muito quando tem evento aqui. São poucos bancos. Não são muito bancos. Tá? Então já compra a sua. E traga a sua para a praça. Quando você vier para a praça, compre uma cadeirinha de praia. Porque aqui não tem praia. Mas vai precisar de mais. Para poder sentar, né? Porque aqui não tem banco para todo mundo não. Já tem pouco de gente. E já está faltando banco. Tu não consegue achar porque são muitos poucos bancos. E também não tem como botar banco para todo mundo, né? Olha lá, ó. Você tira a fotozinha, né? E ela já entrega a foto prontinha. A fotinha de lembrança, né? Para você levar de recordação. É, gurizada? E finalzinho de tarde por aqui. A menina das fotos está lá. E você passando por aqui, quer tirar uma fotinha? Ó. Fala que a gente indicou vocês. Só custa 20 reais. 20 reais. Acabei encontrando um menino ali que é inscrito no canal também. Agora, cara, eu tenho... Eu não sou um YouTube muito grandão, não. Sou pequeno. Sou minoria. Mas o que tem de gente que me conhece na rua. Que até eu fico impressionado. Fico, cara, inacreditável. Agradeço a todo mundo pelo carinho. O pessoal que são muito carinhosos comigo. Agradeço o coração. Atendo todo mundo que entra em contato comigo. E fala comigo. E bate um papo com a gente no Instagram. Não se esquece que o Instagram também está bombando lá. E eu sempre estou botando vídeo agora. Tentando aumentar o investimento no Instagram. Para poder... Eu sei que o Instagram também tem uma força máxima também. E a gente está aproveitando para aumentar ele também. Então segue a gente lá. Bate um papinho. Lá você pode conversar direto. Porque alguns comentários do YouTube. Às vezes ele não me manda. E às vezes eu não consigo ver. Então lá no Instagram. É mais fácil de ter acesso. Então, gurizada. Forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E não se esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Para estar sempre recebendo nossos vídeos aí. Entendeu? É correria. Mas a gente tem que se dividir. Entre 10. Entre trabalho e YouTube. E um pouquinho. Que a gente só é um. Mas dá certo. E dá perfeito. Tem muita gente gostando. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. E não se esquece de comentar. E deixar aquele like maroto. Valeu, gurizada. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.